Ele é uma das maiores promessas do Brasil, tem compromisso marcado em mais uma competição internacional e a gente está falando de quem? Lucas Ferreira, que está aqui no estúdio hoje com a gente. Estava aí prestando atenção, inclusive, nessa reportagem bonita do Taekwondo lá de Ituiutaba, esse projeto. Aliás, o esporte sempre mostrando coisas boas também, né, Lucas? Bom dia. Com certeza. Bom dia a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar divulgando nosso trabalho aqui. É muito importante projetos como esse, que podem surgir novos talentos, né? Aqui em Uberlândia nós tivemos um projeto desse e ainda tem continuidade com o professor Ridenzo, o mestre João Rodrigo. Inclusive revelou um atleta que hoje está na minha categoria, disputou a seletiva também na minha categoria, que provavelmente venha a me substituir na seleção quando eu não tiver mais querendo o Taekwondo, né? Mas é dessa seleção que nós vamos falar, né, Amanda? Exatamente. Até porque, Lucas, recentemente campeão do torneio brasileiro universitário, vai disputar o Mundial da categoria. Um momento de muita felicidade para você. Você pode somar pontos no ranking, inclusive, né, Lucas? Mas que já conta também para Rio 2016. Como é que está esse momento? A êxtase ainda, a conquista recente, a vaga para o Mundial? É, a conquista foi recente, né, dos 16 atletas da seleção que ganharam a competição, só 7 foram selecionados para representarem o Brasil nessa competição. Eu estava esperançoso que seria convocado e fui, na realidade, na sexta-feira, eu recebi o convite por e-mail e agora é treinar mais para trazer uma medalha para o Brasil. Se Deus quiser, e somar pontos para o ranking, né, mundial para 2016, com certeza. Essa competição acontece na China, mas você já está viajando hoje, pensar que é no fim do mês, é a fase de treinos. Isso, agora eu volto para São Paulo, né, onde eu estou fazendo agora a minha preparação, eu estou treinando lá, passei aqui para visitar os familiares, também para resolver essa questão de documentação. Hoje, à noite, eu embarco para São Paulo, da continuidade, e provavelmente dia 6, dia 7, eu vou para a China com o restante da delegação brasileira. Ô, Lucas, essa foi a primeira competição internacional, né? Você vai ser uma novidade lá no meio, isso te coloca em uma certa vantagem, fazer com que os seus adversários não conheçam bem o seu estilo de luta? Com certeza, porque hoje a maioria dos atletas principais vão em todas as competições internacionais. Eles estão presentes em todas e eu vou ser uma novidade. Então, ninguém sabe como eu luto, eu já sei como eles lutam, estudo bastante a estratégia de cada país e, provavelmente, sim, eu vou chegar com força total e, se Deus quiser, trazer uma medalha para o Brasil. Sucesso para você, então. Bons treinos, boa fase de preparação e eu quero fazer um compromisso. Quando voltar, te veja aqui na Prefeitura do Esporte, mostrando essa medalha que você vai trazer lá da China do Mundial. Com certeza, com certeza eu vou trazer e vocês vão receber em primeira mão a notícia. Coisa boa, bacana demais. Boa sorte para você, Lucas. Muito obrigado.